Bom dia, é interessante este fato porque ontem o Brasil inteiro estava acompanhando a situação do Congresso onde alguns senadores tinham acertado um enorme jabuti para aumentar dinheiro para partido político tinham acertado o aumento de dinheiro, me parece que ia dar 3 bilhões e 600 para a eleição do próximo ano tinham acertado a possibilidade de se usar o dinheiro do fundo político para pagar advogados uma série de coisas que são absolutamente incompatíveis com o momento vivido e os congressistas normalmente têm muita sensibilidade para esse tipo de coisa tanto que o assunto não foi votado vão arranjar um jeito, mas eles sabem que o eleitor brasileiro não está mais topando pagar esse excesso de moedomia por aí foi bem, enquanto acontecia isso lá em cima, aqui embaixo se marcava mais uma eleição o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem justiça eleitoral ou seja, nós temos uma justiça só para cuidar de eleição, de crime eleitoral e uma das maiores cidades do estado, das 10 maiores cidades do estado vai fazer uma eleição suplementar para eleger o prefeito de um ano e um mês eu não estou falando em custo, eu estou falando na própria máquina administrativa eu acho que na hora que se fala em mudança de eleição e tal é preciso que se tenha um critério, um respeito sobre esta situação de eleição municipal no Rio Grande do Norte, nós estamos terminando este período com a prefeita o período anterior, Mossoró, maior cidade, a prefeita foi cassada agora, Cearamirim, prefeito foi cassado em Caicó, se botou o prefeito para fora e ele voltou ou seja, é preciso se definir qual a gradação porque muitas vezes alguém, um cabo eleitoral deu dinheiro ao eleitor alguém flagra, prepara, prova e o cara vai perder o mandato será que não está na hora de se reexaminar essa coisa? ou o voto de um desembargador lá do TRE vale mais do que 30, 40 mil votos do eleitor? olha meus amigos, fala muito de democracia democracia começa pelo respeito ao voto está na hora da própria justiça eleitoral está na hora dos responsáveis pela política brasileira pensarem um pouco nisso vamos defender a democracia a partir da defesa do voto é preciso que se estabeleçam cláusulas e que haja uma coisa clara bem, isso pede o mandato, isso suspende o mandato isso significa multa e aquilo advertência agora, por qualquer coisa bota para fora e a gente fica vendo o que? e tem uma justiça eleitoral então a justiça eleitoral demora 3 anos para eleger um prefeito que vai governar um ano e um mês eu acho que precisamos pensar no Estado Democrático de Direito começando pelo respeito ao voto do eleitor ok professor